Oi gente, tudo bom com vocês? Espero muito, muito que sim, começando aqui mais um vlog feliz e animada, gente. Sim, tô esperando o João, né, que é o marceneiro que faz os serviços aqui em casa, chegar pra finalizar ali, ó. A instalação das portas do meu planejado da cozinha tá ficando lindo, gente. E assim, lindo e temos uma bagunça precisando ser organizada também. Então te convido a passar esse dia comigo, a ver o resultado final aqui da minha cozinha. Então vambora lá pra esse vídeo, já chega deixando seu likezinho, se não for inscrito também se inscreva. Faça parte do canal e da família e vambora passar esse dia comigo, vambora pro vídeo. Gente, por aqui a gente tem assim, né, uma baguncinha. O meu bufê tá aqui, gente, tá do jeitinho que a gente finalizou o vídeo de ontem. Então se você não assistiu ontem, a gente decorou esse cantinho aqui, organizamos o bufê, né. Também fizemos a higienização do sofá, ó, já tá finalizado. Tô lavando a manta, as almofadas pra poder arrumar aqui a minha sala. Vou tirar um pó dali também. E a cozinha ficou assim, gente, não tem jeito, né. É, ficou bagunçado e a gente fez mais organização ainda aqui com o café da manhã. Aí, esperando o João aqui, disse que tá quase chegando. Aquelas coisas saíram do nicho que eu tinha ali. Eu vou esperar terminar de instalar pra me ver o que que eu vou colocar aqui, né. Pra ver o espaço que vai sobrar nos outros armários. Marquei já o envelopamento aqui, gente, desse armário. Vou envelopar, vai ficar branquinho também, pra seguir esse padrão. E aqui, gente, eu tô querendo colocar o preto, né, olha como é que tá sujo. É, colocar o preto pra poder dar um ar de amplitude aqui no meu fogão. Acho que vai ficar legal, vocês que me deram essa ideia. Então agora vamos esperar o João aqui. E assim que ele chegar, eu vou mostrando pra vocês. E assim que ele chegar, eu vou mostrar pra vocês. E assim que ele chegar, eu vou mostrar pra vocês. E assim que ele chegar, eu vou mostrar pra vocês. Então, gente, enfim, temos um armário lindo aqui. Ficou perfeito, gente. A minha altura aqui, ó, não encosta. Não sei o que que eu vou fazer com o escorredor ali, se vai ter como botar, se vai ficar muito baixo. Eu vou ver ainda e conto pra vocês, porque tem aquele dente ali, ó. Então o armário teve que seguir aquele dente. Esse espaço aqui também a gente vai ver o que que vai fazer. Deixa, tá embaçado aqui, deixa focar. Focou, gente. Deixa eu mostrar aqui por dentro, ó. Ficou bem simples, né? Uma prateleirazinha. Aí tem todo aquele espaço ali, ó, pra dentro. Aí, ó, essa aqui fecha e a gente abre essa daqui em cima da pia. Agora sim, gente, vou organizar aqui. Tem bastante espaço. O João deixou umas etiquetinhas, né, pra gente colocar aqui e não ficar aparente, né, esses parafusos. E agora, gente, é pior hora, né? Olha só. Hora da limpeza e da organização. Tem tudo isso aqui pra organizar ainda, gente. Então vambora lá, né? Não sei, na verdade, não sei o que colocar, gente. Eu vou colocando, né, que nem ali no cantinho do café. Eu tinha colocado o quadro da cerveja, tá provisório. Eu falei assim, nada a ver aquele quadro da cerveja aqui, porque por enquanto não é café-bar, né? Só é um cafezinho. Não tem nada de bar, não tem nenhuma bebida. Aí eu fui, tirei, coloquei aquele ali por enquanto. Tem que suspender mais, mas aí eu não quero ficar furando, furando, furando. Porque vai chegar a adegazinha. O João pediu mais um tempo pra trazer e ficar um pouco enrolado de trabalho. Mas ele já me adiantou, né, trazendo essas peças aqui, que era o que eu mais tinha urgência pra poder ajudar aqui na organização. Então vou aproveitar ali, ó, ajuda do marido, né, amor? Vamos me ajudar, que a gente quer mexer ali e quer mexer ali fora também. Então ele me ajuda aqui e depois eu ajudo ele lá. E vamos ver o que que eu vou colocar ali. Não sei, na verdade, o que que eu coloco. Acho que eu vou colocar copos, essa parte assim ali em cima da pia, né? Porque aí já lava a louça, já tá pertinho pra guardar. É, boa ideia. Mas primeiro vamos limpar, gente. Vamos embora lá. Vamos embora. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Aos pouquinhos a gente vai organizando O marido entulhou tudo aqui Eu fui lá, modifiquei um pouquinho Aqui a forma Olha, tem um monte de coisa aqui, tem que passar um pano ali embaixo ainda E aí eu achei que assim Ficou melhor, mais organizado Desfiz de alguns copos, né? Porque sempre vai chegando novos copos de plástico Para as crianças Aí eu já coloquei alguns para a gente doar Organizei os potes aqui Eu gosto de pote assim, gente, invisível Eu não gosto de pote um dentro do outro Eu gosto de chegar aqui, ó Pegar e tá pronto, tá à mão Então ficou assim Ali em cima ainda tem espaço para guardar mais alguma coisa Eu vou ver E aqui, né? Ficou ótimo, gente, a organização aqui das minhas bandejas E ali embaixo eu vou colocar essas coisas que eu quase não uso Coisas de festa Faqueiro, outras coisas também ali naquele cantinho Então eu vou enfiar lá agora Gente, tô começando a me encontrar aqui A me achar A facilitar Tô com vergonha de copo, gente Não tem o copo, quebrou tudo Só sobrou um de cada jogo, ó Um desse, um desse, um desse, um desse Ou seja, tem que desfazer disso tudo aqui Comprar um jogo só novo, né? Gente, tô amando aquele organizador de travessa Ali ficaram os meus potinhos de vidro Que eu gosto de guardar comida, né? Forminha de gelo e de silicone Aí ali atrás eu botei as coisas que eu não uso, gente Olha lá, faqueiro antigo Que eu uso só de vez em quando Porque o dia a dia mesmo Eu só uso esse rosa aqui E deixo um de inox ali pra ocasiões especiais Aí ali, ó, algumas travessas também Ó, meu mixezinho tá fácil de pegar Aí aqui, gente, foi que deu agora o up, né? Botei as minhas xícaras de suco Aí, ó, as cadequinhas que a gente usa toda hora Os pratinhos eu coloquei tudo aqui Tirei as xícaras do pratinho Botei um em cima da outra E vou comprar mais desse aqui, ó, gente Porque aí, ó, as xícaras vão ficar todas suspensas Ali eu deixei as minhas garrafas de café O coador, porque essa daqui é exclusiva pra essa garrafa Então eu tenho que ter dois E algumas canecas ali que eu ganhei de presente Que eu tenho carinho Então ficaram ali, né? Essa aqui é da Manu Essa aqui também é da Manu Essa aqui foi a Emí do Beto Que uma tia deu Essas duas aqui também Então ficaram aqui pra gente guardar E aí, gente, o que a gente vai fazer agora? Eu vou limpar ali, ó Ali também ficaram os potes Os copos, ó Sobrou todo aquele espaço ali Vou limpar ali onde eu guardo a tapaué Que tá com poeira Ainda tem aquelas xicrinhas ali Mas aquilo ali eu queria colocar no meu cantinho do café Quando eu colocar embaixo dele, entendeu? Mas vambora lá Vamos organizando aqui Que aos pouquinhos eu estou me encontrando aqui Tô sentindo isso O que é isso? Se inscreva no canal. 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 Vou esperar chegar. Vou comprar e vou fazer isso aqui também. Mas o marido tá querendo trabalhar. Tá animado hoje pra organizar. Quer vir aqui, ó. Dar um jeito nessa varanda. Arrumar aquele armário ali, ó. Que tá meio empenado. Não sabe se fica em pé ou se cai. Aí a gente vai tirar aqui agora também pra organizar aqui essa parte. Vou mostrando pra vocês. E aí, ó. E aí, ó. Se inscreva no canal. Gente, preciso de um apartamento de três quartos. Olha só, é muito material de limpeza que a gente recebe, né, pra gente usar, testar. E aí eu tenho esse armário aqui, que basicamente tinha algumas coisas que eu consegui colocar no armário lá da cozinha, mas muitas das coisas que estavam aqui eram esses materiais de limpeza, né? O que a gente vai fazer? Ele estava todo troncho. A gente vai diminuir ele, vai cortar a parte das gavetas, vai desfazer das gavetas e vai improvisar ali em outro armário pra poder usar a parte de cima, entendeu? E deixar mais baixo também, né, aquela bagunça. Então, Maria, tu vai cortar com essa serrinha aí? Não tem outra coisa, né? Pobre fazer um cobranço. Quando você não tem a ferramenta adequada, você se funiqueia pra poder cortar. Não tem ferramenta, então... Gente, eu vou ter que filmar isso pra vocês. Vambora, amor. Vou sofrer, tá? Vai sofrer, eu sei. Então vambora lá, vida de sofridor, meu amor. Gente, não deu certo, não. Teve alguém por aqui, ó, que pediu arrego. Foi lá, falou, eu preciso comprar uma serrote. Isso não é de Deus, não é vida. A próxima meta é uma maquita. Uma maquita, gente. Uma maquita, gente. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Vamos ver, né? Com o tempinho a gente vai fazê-lo. Se inscreva no canal. 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 Gente, eu já tô o hordo borogodó por aqui, cansada. Aqui em casa a gente continua a bagunça. Parece faxina de Natal. Olha só a bagunça que a gente trouxe pra cá, ó. Pra poder desfazer dessas gavetas aqui, ó. E aquele homem ali, gente, não para de trabalhar. Olha só, agora tá inventando ali um nicho pra gente colocar plantinhas. E aí a gente vai aqui, ó, criando. Meu amor, que lindo você também, gente. Ritmo de festa, ó, faxina de Natal, gente, por aqui a gente não aguenta fazer mais nada hoje não. O Beto tá descendo com as coisas, né? Ele é tudo lixo pra colocar lá embaixo. Manhã eu tenho médico, tem que postar aquilo ali nos Correios. Aí o que que eu vou fazer? Eu vou... Vai ficar assim por enquanto. Dá só uma ajeitadinha ali. A gente tá levantando as coisas que precisa ser levantado. Nem sei se eu gostei do nicho. Eu acho que eu vou tirar também. Vou jogar fora. E vamos, ó, só limpar mesmo pra descansar. Porque a gente merece também, gente. Então, gente, por enquanto a varanda ficou assim. A gente não terminou de organizar não, porque já tá todo mundo morto por aqui. A gente colocou as coisas ali. Amanhã a gente continua. Tem muita coisa pra terminar ainda na cozinha. Tem esse gavetão aqui. Enfim, gente, deu pra fazer. Consegui eliminar aqui a bagunça da bancada. Tô ali lavando roupa já. Os potinhos, ó, eu deixei ali por enquanto. E ficou assim, gente. Porque a gente tá exausto. O Beto já tomou um banho e saiu pra passear com a Cristal, né? Pra ela fazer as necessidades dela, né, neguinha? Né, mozinho? Né, mozinho? E aí, gente, é... É isso aí. É o que tem pra hoje. Não dá mais não. O Beto tá aqui atrás, ó, falando que não tem mais força, né? Mas foi você que inventou grande parte da situação hoje, né? Tem que iniciar, né? Mas tá bom, gente. Tá valendo. Amanhã... Amanhã tem mais. Olha pra cá. Amanhã a gente vai colocar as prateleiras no quarto das crianças. Não sei se amanhã vai dar, gente. Acho que amanhã eu não vou nem gravar vlog. Eu tenho médico, eu tenho que ir no correio. E aí eu tenho que fazer algumas coisas. O Beto também tem que resolver uma questão do carro dele. Porque ele volta a trabalhar logo. E daqui a três dias o Beto volta a trabalhar. É, então por isso que a gente acelerou aqui pra fazer essa organização. Pra facilitar já a faxina aí de fim de ano. E nem sei se esse vlog eu vou ter que dividir em um, em dois. Porque ficou grande. Mas a gente tá feliz e satisfeito, gente. Graças a Deus. Deus tem proporcionado essas coisas aí pra gente. E a gente... Somos gratos. Vou encerrar esse vídeo com vocês. Espero que vocês tenham gostado de passar esse dia com a gente. De ralar muito com a gente. Dá um tchau aqui também. Você, homem. E até amanhã, gente. Até o próximo vlog. Deixa seu likezinho e não deixa de se inscrever. Tchau.